O aplicativo de transportes Uber, que já causou muita polêmica em várias capitais brasileiras, chegou esse ano à região. É, e a primeira cidade a receber os motoristas particulares foi Rio Preto. O problema é que logo nos primeiros dias de funcionamento, o serviço deu o que falar. Motoristas chegaram a ser lutados. A prefeitura tinha como argumento uma lei municipal que proibia o serviço na cidade. Na cidade, taxistas queixavam da falta de regras. Juristas defendiam que a lei era inconstitucional. Várias cidades, em São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, vários lugares que os responsáveis pelo aplicativo entraram na justiça, eles conseguiram decisão favorável a eles. Mas a lei não durou muito tempo. Seis meses depois, o Tribunal de Justiça, em São Paulo, julgou a ação de inconstitucionalidade contra a lei municipal, que proibia o aplicativo na cidade. E as informações das cidades da região ganharam ainda mais espaço. O portal de notícias SBTinterior.com ficou de cara nova e recebeu mais investimentos. Novas sessões foram criadas para ampliar a quantidade de notícias. No interior de São Paulo, o SBT tem mais de 3 milhões de telespectadores. Mas nosso público não tem fronteiras. O conteúdo produzido passou a ser acessado por pessoas que estão na França, nos Estados Unidos e também em Portugal. Não dá mais para fazer comunicação como se fazia antes. O lado bom disso tudo é a democratização da informação, mais pessoas produzindo conteúdo, mais pessoas acessando uma comunicação, uma informação que antes era restrita a um monopólio. É um público que é mais proativo, ele não muda só de canal. E essa foi apenas uma das novidades. Uma plataforma de vídeos exclusivos para a internet também entrou em cena. O Tela 2 reuniu os apresentadores do SBT Interior em programas totalmente novos, com linguagem direta e com a cara da internet. Fechado. A partir de agora está liberada, viu, minha plateia virtual aí no nosso Tela 2. Ao vivo, pelo Tela 2 do SBT Interior. Do nosso portal de notícias, SBT Interior.com, mais uma quarta-feira de entrevistas. Obrigada, Marcelo. Prazer enorme estar aqui com você, viu. Obrigada pelo convite. Tela 2 E Andréia, o SBT Interior não parou ao longo do ano, não é mesmo? Verdade, Casa Grande. A emissora da família brasileira mostrou a solidariedade do povo paulista. Inspirado no Teleton, a gente apresentou o SBT Interior do bem. O programa, feito ao vivo, direto do Teatro Paulo Moura, em Rio Preto, foi dedicado à ACD. Foram três horas de histórias emocionantes e de muita música. Foram mais de 200 mil reais arrecadados por meio de doações de empresas, personalidades públicas e de telespectadores que participaram da plateia solidária. E foi bom demais participar dessa festa. Valeu a pena mesmo, viu. E sabe o que mais foi bom em 2017? Poder contar histórias de pessoas da região que deram verdadeiras lições de vida pra gente. O geladinho ganhou fama no interior paulista por um motivo. Era vendido pelo Gustavo, de 19 anos, um estudante de direito de Martinópolis. A história dele ganhou a internet, depois de um depoimento no qual afirmava se sentir constrangido diante dos pais terem que pagar os estudos, do que pelos desaforos que ouvia pelas ruas ao vender os tais geladinhos. Quando o Gustavo tomou a atitude de obter uma renda pra ajudar os pais a pagar a faculdade, ele nem imaginava que o geladinho faria tanto sucesso e menos ainda que essa atitude faria dele um exemplo de determinação. Nem imaginava isso, né Gustavo? Sinceramente, eu não imaginava tudo isso que está acontecendo comigo. E as pessoas hoje ainda comentam e te agradecem por isso? É, elas são gratas, porque além de eu vender o geladinho, eu levava alegria pra elas. Às vezes, é o que mais elas comentam comigo e isso é gratificante pra mim também. Além do Gustavo, outra pessoa que trabalha embaixo de sol e chuva caiu nas graças dos internautas. A história da Bruna, que ganha a vida vendendo picolés, repercutiu nacionalmente. Ela ficou conhecida após desabafar no Facebook sobre um caso de preconceito que sofreu nas ruas de Jales. Eu saí pra vender o picolé e logo que eu entrei na Marginal, passaram duas moças de moto e não me xingaram, mas deram risada. Debocharam de você? Sim, e me deixou muito mal. Você percebeu que era preconceito mesmo porque você estava vendendo picolé? Isso, por causa de vender picolé no carrinho. O que ela não imaginava é que a publicação teria tantos compartilhamentos e mensagens de apoio. É um sinal que você é um trabalho honesto, é um trabalho honesto e digno. E com certeza as pessoas que fizeram isso com você não têm essa coragem. Aí ela ficou ali, contou o dinheiro, que ela é muito honesta. 50 centavos ela dá também, ela reparte certinho. E continuou. O que era pra ter deixado Bruna desanimada, serviu de incentivo pra ela continuar lutando. Honestidade que deve ser compartilhada. As redes sociais têm dessas, né? Nos reservam boas histórias. Exatamente, viu? Não só as redes sociais são palco pra casos inspiradores. Em Presidente Prudente, Andréa, tem um garçom um pouco diferente que ganhou as ruas e a atenção de pedestres e também de motoristas. Quem foi que disse que pra ser feliz precisamos de muito? Dinheiro, fama, posição social. Nada disso faz sentido pro Itamar. Felicidade pra ele é outra coisa. Eu te explico. O Itamar já fez de tudo um pouco na vida. Trabalhou na área militar, foi segurança, até empresário. Mas se encontrou ao começar a vender água no semáforo. Ele queria ser feliz. O princípio do necessário vai me sobreviver. Agora, o que é felicidade? Fragmentos, né? São momentos. E o que é? É oferecer algo pras pessoas. O que você tem. Aí você fica feliz. O figurino é diferenciado, mesmo sob o sol forte do interior paulista. O sorriso tá sempre estampado no rosto. E a música faz parte do roteiro de todos os dias. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Vitalidade define o garçom, exemplo de motivação. Ganha vida deixando um pedacinho dele pra todo mundo que passa por ali. Nobre coração. Felicidade, como ele diz, são fragmentos que se juntam pra formar esse sentimento. Poder passar isso adiante é o que o torna melhor. Realmente ele transmite alegria. A gente dá gosto de ver ele trabalhando aqui. Todo mundo tinha que trabalhar com essa alegria que ele trabalha, que ele passa aqui. Entendeu? Tem gente que olha e vê, né? Até atira o sarro, né? Falando pro caralho, o cara é louco, né? É nada, rapaz. O cara é uma benção. É um exemplo. É um exemplo de vida esse rapaz. Foram tantos fatos negativos e outros positivos que não teremos tempo de relembrar todos eles. Mas ao fim dessa linha do tempo que mostramos hoje, eu espero que você tenha revivido alguns desses momentos e tire as melhores lições de cada um deles, Andréia. É, Casa Grande, o SBT Interior é assim. Simples e direto. Sempre ao seu lado. Amanhã, quando 2017 se despedir, só pense em coisas boas pra que o ano que vai começar chegue cheio de esperança. Um feliz ano novo pra você. Muito obrigada pela sua companhia de sempre. Se cuida! O calendário muda e a gente renova o desejo de boas notícias e de dias muito melhores pra todos nós. Em 2018, eu faço questão da sua companhia. Vamos juntos! Um feliz ano novo pra todos nós. Saúde e paz do interior. Saúde e paz do interior. Saúde e paz do interior.